Fala aí galerinha do YouTube, aqui é Rápido do Lobo com mais um vídeo no canal. De uma nova série que vai acontecer aí no canal, uma série hardcore de um melhor jogo de sobrevivência. Na minha opinião é o melhor jogo de sobrevivência, não tem jeito, que é The Long Dark, né? Estamos aqui na última versão, finalmente consegui esse jogo na Epic Games, deram de graça um tempinho atrás, eu peguei. Não dá pra ver a versão, não, dá pra ver só a build ali, acho que é 1.93. Vamos começar no modo sobrevivência, novo lugar, e a gente vai no Predador. Beleza, eu não vou botar Intruso, por causa que eu acho o Intruso um pouquinho desequilibrado, bem ruim, bem forçado assim, ser difícil. Então o Predador eu acho mais equilibrado. Aqui vocês podem estar vendo, eu sou um jogador veterano, jogo há muitos anos esse game. É comum encontrar animais hostis. Os fatores de sobrevivência são ajustados para o nível desafiador. Também tem o level desafiante, que não é difícil, é legal. Beleza, vamos começar aqui que essa musiquinha tá muito alta. Beleza, vamos botar em um lugar aleatório pra ser difícil. Legal que agora tem o mapa mesmo, né? Você pode estar vendo aqui, vocês podem estar escolhendo qual lugares que vocês vão querer. Nossa, tomara que não nasça, que tomara que não nasça nesse Canyons da Cinza, e nem no Vale do Rio Selicioso. Meu Deus do céu. O Charco Desabitado é um lugar de boa exploração, mas é difícil, hein? Eu creio que os melhores lugares são Milton, Rodovia Beira Mar, Ponto de Desolação. Engraçado, enciada sombria aqui, deveria estar aqui, pelo meu conhecimento. Vamos botar aleatório aqui. Beleza, vamos começar com um homem. O nome vai ser série, nome do mundo, porque eu já ouvi outros negocinhos aqui, outros mapas, então vamos perder. Série. Esse jogo é bem legal, mas eu sinto que na versão craqueada pra essa, o load é mais demorado. O load do original, é estranho. Beleza, esse aqui é um relato. Não é necessário. Acho que eu já sei onde que eu tô. Mentira, não sei não. Deixa eu botar o audio mais baixo. Tá muito alto ainda. Aí, melhorou um pouco. Show de bola. Vamos entrar aqui. Acho que eu sei onde que eu tô. Ah, como que abre esse aqui? Deixa eu entrar aqui. Beleza, tem esse aqui. Esse aqui não é tão útil. Aí eu dei esse cloud down que tem quando se clicar no lugar. Ah, esse aqui é bom. Deixa aberto. Vamos ver, tem que olhar tudo. Esse jogo tem bastante itens. Espalhado assim por baixo das coisas. Às vezes tem uma munição que você deixa passar. Eu acredito eu que seguindo pra esse caminho aqui. Ixi, já tem um lobo lá na frente. Tá passando... Um rastejo baixo ali. Ele me viu. Ah, mas beleza. Lá... Ele me viu. Não sei, mas eu sei que eu já consegui achar uma construção aqui. É, ele me viu. Peguei esse jornal. Deixa eu entrar aqui dentro do carro. Qual que são meus... Minhas... Minhas vestimentas. Nossa senhora. Sapato. Não tenho luva. Não tenho meia. Difícil. E aqui dentro tem alguma coisa? Não tem nada. Deixa eu pegar essa madeira. 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 Beleza. É cheio de cachorro aqui. Não tinha nada. Tá aqui. Uma luva, uma luva, uma luva. Ah, fósforos. Revida, revida. Droga. Susto. Deixa eu ir de primeira. Tem como fechar a porta? Não tem. Não tem. Beleza. Munição de rifle. Refri. Beleza. Ele me machucou? Como que eu vejo que ele me machucou? É, acho que... É o risco de porto termia. Olha, ele não chegou a me machucar. Só me mordeu. Beleza. Armário, vem roupa. Roupa, roupa. Não tá vindo roupa. Isso que é o foda. Aí, coletinho. Cadê? Coloca. Boa. Nada. Nossa, eu juro que eu não vi aquele lobo. Eu vi o som dele, mas não vi de onde que ele tava vindo. O foda que tá... Eles odeiam a luz. Eles quem? Ah, entrou pra alguma área restrita. Vamos ver. Vamos ver. E aí, menos mal. Chamou um lugar grande aqui pra explorar. Nada. Esse aqui é bom. É um... Item que... Faz eu... Assine fogueira instantaneamente. Tem um grande risco... De falhar. De mandar uma ventania. A porta do carro, caixote, pano. Vamos acender um fogo aqui? Vamos acender com... Com esses itens aqui. Vamos ver. Tem sempre o risco de falhar... Na hora de você acender os fogos desse jogo aqui. E esse jogo se tornou bem mais difícil do que é... Do que esse jogo foi, cara. Acender fogo. Esse jogo era muito fácil antigamente. Entre aspas. Vamos ver. Show. Foi aceso. Agora vem aqui. Eu posso jogar o livro. Essa madeira aqui. Aí... Eu tenho... Sempre inicio o jogo com essa coisinha aqui. Pra pegar água. No caso, eu vou cozinhar... Um café. Mas eu tô sem água também, né? Então... Derreter meio litro de água. Cara, aí eu acho que eu vou ter que botar mais lenha nesse lugar aqui. Show. Vamos ver o que que tem aqui. Pé de cabra. Boa, 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 boa. Pé de cabra. Acho que é um dos itens primordial. Pé de cabra e... Pé de cabra e machadinha. Martelo pesado. Não vou levar. Não tem uso. Mas eu sei onde que fica. Onde que tem, né? Venha faca ou machado. Consigo subir por aqui? Consigo. Tem um galão de gasolina aqui. Sete minutos pra quebrar isso aqui. Muito tempo. Barrinha de granola. Posso comer. Essas lanternas aqui, elas sempre vêm... Sem bateria. Aqui é o que eu falei pra vocês. Os cartuchos. Fica jogadinho. Tábua. Não consigo quebrar porque me falta a ferramenta. Ah, tem que tomar cuidado aqui. Porque eu acho que quando... Olha, carvão. Quando dá um... Veio que uns... Aurora boreal... Se torna um lugar bem perigoso. É um corpo aqui, vamos ver. A gente fuzil. Nossa, achei que era um fuzil isso aqui. Mas não, é só um... Um cabo. Caixa de papelão. Essas coisas, dá tudo pra eu quebrar. Não tem como abrir alguma coisa aqui, não. Aqui não tem nada nessa geladeira. Que pena. Beleza, outro sapato. Batatinha com ketchup. Comida. Chá de ervas verde. Nada. Verde condensado, feijão. Boa, boa. Mais feijão. Aqui, ó. Pé de cabra. Eu vou abrir isso aqui. E tem a chance de vir roupa. Por causa veio anzol. E veio mais uma roupa. Legal. Coloca. Isso ajuda muito, cara. Aí, veio a luva. Nossa, e veio uma camiseta de lamboa. Boa. Vem outra roupa, outra roupa. Máscara boa. Nossa. Agora a gente tá bem. Coloca. Coloca essa aqui. É a melhor luva do que tem no jogo. E... Aqui. Show. Vamos se aquecer um pouco. Água já tá pronta. Já. Vamos cozinhar esse café aqui. Vamos beber. Vamos cozinhar mais... Quer dizer, derreter mais água. Eu vou pegar esse martelo aqui. Pra quebrar algumas caixas. Algumas coisas assim. Quer ver? Eu acho que dá pra quebrar... É... Tábua. 14 minutos. Aí o risco de hipotermia foi curado. Vocês viram, né? Vamos ver o que que vai acontecer aqui. Aí. Tem que esperar o tempo de... Ferver também. Derrete e ferve. Aqui. Vamos esperar aqui. Aqui leva. Bota mais água pra fazer. 10 minutos. Vamos botar então mais... Aí. Uma hora. Esse caixote vai ser 45 minutos. Eu acho que 45 minutos vai... Vai... Não vai ser bom. Chapa. Aqui tá. Muito bom. Fez 8 minutos até ferver. Quero dar uma olhada nesse casaco aqui. Porque eu posso... Coletar. 10 minutos. Faz o tempo. Leva. Coloca mais pra derreter. É sempre assim o ciclo. E... A nossa calça... Ela tá com 69. 23. 27. A bala clava aqui que a gente não colocou. A gente não pode colocar nesse slot. A gente pode botar só toca nesse slot. Show. Acho que esse aqui eu vou... 48 minutos. Bora lá. Aí. Foi consertado. Eu usei a linha que eu tinha pegado. Água potável. E aqui no caso... Desligou. Vocês viram que... A temperatura já do meu corpo tá se estabilizando, né? Coisa boa. Então quer dizer que a gente já pode... Dar uma explorada aqui tranquilão. Aqui por dentro. E vou pegar essas tábuas que vai ser essencial. Pra manter fogo. Show. Tem uma bateria. Tem um pano. Vai. Vem faca. Vem faca. Vem faca. Vem faca. Não veio nada. E essa bancada aqui... Eu posso fabricar alguns tipos de coisas. No caso eu vou fabricar... É... Bandagem. Eu não posso esquecer desse item. Show. Pelo menos uma bandagem. Agora eu tenho que... Eu tenho que explorar mais ainda. Aqui tem esse pano. Eu vou cortar, é claro. Ah, aqui tem uma forja. Coisa que a gente já vai poder fazer... Alguns itens. É... Itens de... Carvoaria, né? No caso. Mas eu vou precisar de sucata. Coisa que eu não consegui. Triste. Tá, eu tô com sede. Vou tomar... Refri. Que o refri enche um pouco da minha fome também. Tem mais tábua aqui. Se eu achasse uma serrinha... Eu talvez ia começar já a mexer com... Com... Com a carvoaria, né? No caso. É... Eu ia poder quebrar isso aqui. Cortar, na verdade. Fazer sucata. Mas... Infelizmente não tem. Dá pra... Até esse aqui. Prateleira de metal. É... O que mais? Esses carrinhos não. Caixote dá pra quebrar. 45 minutos. Vamos quebrar. Show. Tem livros aqui. Aqui, ó. Sucata. Mas não é... Aquela sucata, né? Vamos ver. Qual sapato tá melhor? Esse tá 45. E esse tá... Os dois são 44. Tá, então eu vou coletar esse aqui. Bom, tá começando a escurecer. Vamos terminar de explorar aqui. Quero fazer a média mais ou menos de... Um dia inteiro de jogo no game. Se eu não ficar dormindo muito. Ou 20, 15 minutos. Beleza. Esse é um livro comum. Vira de papel. Nada. Às vezes pode vir... Talvez o melhor item que vem agora de início seja a linha. Linha. Pra fazer justamente os... Os itens de... De pesca. Pra costurar minha roupa. Beleza. Escureceu bastante. O que eu vou fazer? Esse chá aqui eu vou tomar... Ele vai ajudar na minha... Num sono mais tranquilo. Queria ver se a porta de metal podia ter coletado. São vários itens assim que eu posso... Tá coletando. Tá. Acho que ficou muito escuro. Tem brilho aqui? É gráfico. Brilho não tem. Acessibilidade não tem. Qualidade. Não tem. Não, esse jogo não tem brilho. Por causa que... Como ele é imersivo, né? Olha, eu nem vi essa... Essa parca comum aqui. Esse aqui eu já posso... Coletar. Porque... Como eu vou falar. É uma roupa bem... Ruim. Tá bom. Tá bem escuro. Vamos dormir. Tomar um refri antes de tudo. Que eu não posso ir dormir com sede. Tomar água. Eu tenho que fazer mais água daqui a pouco. Vou comer um... Um deste. E dormir. Vamos dormir... Oito horas. Vamos ver. Provavelmente eu vou acordar bem na escuridão. É, eu acordei na escuridão. Ainda tomo na metade da noite. Tomo mais um refri. É, eu vou ter que fazer um estoque de água bastante. Grande nesse... Negocinho. E sempre deixar... Bem alimentado o teu personagem. Que eu acho que no terceiro dia você vai... Hum... Como eu vou falar. Você vai... Vai ganhar um bônus. De mais vida. Show de bola. Lá fora tá dentro de uma ventania do... Cão. Beleza, eu acho que dá pra dormir mais duas horas. Ficar acordado aqui. Nossa, eu desce o descanso bastante, cara. Tomar mais um refri. Ainda tá escuro pra se locomover. Passar uma hora, então. Aí, clareou tudo de volta. É... Vamos terminar de explorar o que tem que explorar aqui de hoje. Foi tudo explorado. Eu vou deixar esses materiais aqui de... De fogo do lado ali daquela minha fogueira. Eu tenho que olhar bem, tudo certinho aqui. Pra ver se eu não esqueci nenhum item. É muito item largado que tem nesse jogo aqui. Vamos ver. Vai lá. Coisa de fogo, cadê? Você vem aqui na aba de fogo. Temos 26. Isso aqui já. Muito bom. Aqui, ó. Vocês viram, ó. Coisa largada. Vamos lá. Vamos dar uma olhada antes de encerrar o vídeo. Caixote. E é bom quebrar esses caixotes aqui. Vocês sabiam por quê? Porque às vezes pode ter itens dentro dele. Mas eu vou quebrar outra hora. Porque eu não... Eu não posso gastar todo o meu... Eu não posso gastar todo o meu... Tem caixotes ali em cima. Será que tem algum jeito de subir? Acho que não. E aqui tem como sair? Sair do barracão. Tivesse um rifle aí dentro, cara. E aí a gente... Nós já íamos poder... Olha, a madeira não vai faltar aqui, pelo que eu tô vendo. É, a madeira não falta aqui de jeito nenhum. O que vai faltar vai ser comida. Mas beleza, cara. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio aqui. Eu já vou gravar o segundo episódio em seguida. Talvez eu lance o primeiro e o segundo episódio bem próximo um do outro. E é isso aí, galerinha. Até mais. Fui!